Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 9 de setembro de 2020. Continuamos aqui trabalhando com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet e UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação da nossa configuração de serviço DNS redundante. Já temos aqui uma topologia operando em camada 3 aqui totalmente configurada e também já temos aqui a camada de aplicação já funcionando, tanto com protocolo DNS, protocolo HTTP já estão todos operacionais aqui na nossa topologia. Temos o domínio empresa.org, este domínio aqui está replicado entre Master e Slave e temos uma página para este domínio aqui também que está replicado entre Web1 e Web2. Então são estes 4 servidores aqui que estão em redes diferentes. A nossa intenção aqui é como se fosse simular aqui um ambiente remoto, parecido com sites diferentes, sites eu digo no sentido de data center. Então são armazenados em data centers diferentes, talvez até a gente podendo aqui ter uma visualização básica de nuvem. E estes servidores aqui nós vamos tentar manter o servidor Web funcionando, mesmo falhando alguns servidores. claro, o nosso teste de falha em cima de DNS e de servidor Web. Ok? Então o notebook e o desktop são apenas dispositivos que a gente utiliza para fazer alguns testes. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente ir testando e verificando o que acontece na nossa rede. Então eu vou carregar aqui o OpenBoard e vou desenhar aqui como está o nosso ambiente de configuração. Então nós temos aqui um dispositivo notebook e nós temos um dispositivo desktop. Esses dois dispositivos, eles tem duas opções de DNS cache, então eles tem o DNS cache 1 e DNS cache 2. DNS cache 1 e DNS cache 2, eles tem como opção DNS raiz 1, que é o master, e o DNS 2, que é o slave. E aqui nós temos dois servidores web, o web 1 e o web 2, os quais armazenam as páginas web. Muito bem, a minha configuração do notebook, ele pode apontar tanto para o DNS cache 1, ele pode usar como primário e secundário, o DNS cache 2. O desktop também pode ter essa configuração, DNS cache 1 e DNS cache 2. O DNS cache 1, ele tem o arquivo db root apontando para o DNS 1 e para o DNS 2 como raiz. E o DNS cache 2, ele tem o arquivo db.root apontando para o DNS 1 e o DNS 2 como raiz. O DNS 1 e o DNS 2, eles apontam para o servidor web 1 e web 2 como servidor web de www.empresa.org. O DNS 2 é uma cópia apenas da informação DNS 1, ele também faz o mesmo apontamento. Quando o notebook 1, ele precisa acessar aqui uma página web, ele pode, na hora que resolve o domínio, ele pode estar acessando o servidor web 1 ou ele pode também acessar, vamos colocar aqui, que ele pode acessar o web 2. O desktop pode acessar também, na hora da resolução de DNS, ele pode acessar o servidor web 2. Ou ele pode acessar também, o servidor web 1. Observem no nosso desenho aqui, observem no nosso desenho que o notebook e o desktop, eles tem dois caminhos ali para chegar a uma página web. Pode falhar um servidor DNS cache, tem o outro que está operando. Pode falhar um servidor DNS raiz ali, que é da nossa topologia, vai ter o outro que vai estar operando. E pode falhar um servidor web e o outro servidor web responde. Vamos fazer alguns testes aqui, vamos ver como que funciona. Primeiro vamos ver se está tudo ok aqui, ver se o nosso primeiro teste está funcionando. Então vamos... Aqui está ok, aqui está ok. Aqui já está configurado, o vídeo anterior a gente já fez a configuração desses dispositivos, muito bem. Vamos trabalhar aqui com o notebook e com o desktop. O notebook eu vou fazer o seguinte, para ver se está funcionando a minha página web, o meu acesso normal, eu vou colocar aqui o links www.empresa.org. Essa é a minha consulta que retornou o servidor web 2. Vamos ver lá no Firefox do servidor da máquina desktop. www.empresa.org. Esse acesso retornou o servidor web 1. Essa informação poderia estar oculta para o cliente, né? Tipo, ele não precisaria saber que está acessando o servidor web 1 ou 2. Porque a página pode estar armazenada entre eles aqui, só uma... Vou colocar aqui um desenho e uma ilustração. Um exemplo que poderia replicar essas páginas. Poderia ser usado, por exemplo, aqui em um outro protocolo. Em que faz uma cópia de uma página de um para o outro, usando o protocolo, por exemplo, Network File System, NFS. Aí você tem uma pasta mapeada entre eles, em que você programa a tua página web ali no servidor web 1. E automaticamente a tua página já passa a estar servindo no web 2. Em um ambiente de mais alto nível aí, isso aqui pode ser virtualizado e até estar armazenado em storages. Depende do ambiente em que você está trabalhando. Mas a lógica é a mesma. A lógica do protocolo HTTP, DNS, NFS, mantém-se aí para qualquer tipo de ambiente. Se for a opção utilizar essa configuração. Bom, o nosso primeiro teste, vocês viram aqui que funcionou normal, né? Servidor web 1 e web 2. Nosso primeiro teste, nós vamos derrubar aqui um... Um servidor DNS. Então, vamos derrubar aqui o servidor DNS 1. Como que será derrubar o servidor DNS 1? Vamos matar o master aqui. Vamos derrubar esse serviço. Então, aqui no DNS 1, para não ter muito trabalho, vou apenas... Dar um stop no Bind 9 aqui. Isso quer dizer que ele não vai... Mais escutar na porta 53, né? Já matei aqui, parei o serviço Bind 9. Com esse serviço parado, notem que vamos tentar acessar o links aqui novamente. Olha só, acessa web 2 normal, acessa web 1 normal. Vejam que o acesso continua normal. Obviamente, porque... Aqui está acessando web 1, vamos ver se uma hora ele pega web 2. Com shift e ctrl R aqui. Obviamente, porque o servidor DNS... É o caminho ali para resolver até o raiz. Ele está sendo feito ali pelo DNS... Pelo DNS 2. Só que nós temos um problema aqui com o DNS 2. A minha configuração... Um problema não, uma limitação, né? VAR CASH BIND DB.EMPRESA Veja o que eu coloquei aqui para expirar após 20 minutos de funcionamento. Isso quer dizer que depois de 20 minutos aqui, quem segura a informação ali é o DNS CASH. E o DNS CASH está em 30 segundos, então... 20 minutos é o tempo máximo aqui que eu tenho de redundância ao derrubar o DNS 1. Uma boa prática aí... Daí não seria uma boa prática. Seria o ideal é fazer uma boa análise em cima do ambiente que você quer configurar. E ver qual que é o tempo ideal que você quer manter ali um DNS operando. Até você ver o tempo de falha ali que o teu DNS precisa de recuperar... O tempo de recuperação. E colocar um tempo ideal aqui para expirar e já resolver rapidamente. Como o nosso vídeo aqui não dura mais de 15 minutos... Então esse tempo para expirar aqui não vai chegar a acontecer aqui nos nossos testes. Ok? Então essa era uma observação que eu tinha aqui sobre o DNS 2. Continuamos aqui com o DNS 1 parado, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos derrubar agora... O DNS CASH 2. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos fazer falhar aqui o DNS CASH 2. O DNS CASH 2. O DNS CASH 2. Ele está aqui com a minha rede, né? Rede local. Vou apenas parar o serviço dele aqui, ó. Barra etc. Init. .d. Barra bin de 9. Stop. Parei o serviço. Isso quer dizer que o DNS CASH 2 já não está respondendo. Vamos ver se ocorre alguma coisa aqui, ó. Aqui está ok por enquanto. Ó. Web 1 e Web 2. Até se eu olhar aqui... Vamos sondar aqui, ó. Resolve.conf. O primário dele é o 188.8.8. É o outro servidor. Aqui é o secundário. Então não está tendo problema. Agora vamos ver esse aqui. Aqui é interessante. Veja que ele teve uma demora para responder, né? Ele teve uma primeira demora ali para resultar, ó. Tem um momento que ele demora um pouquinho. Porque ele tenta consultar o outro DNS CASH e não tem resposta. Então ali ele tem uma demora. Eu vou fazer o seguinte para mostrar melhor esse teste aqui. Vou editar aqui o etc.resolve.conf. E vou inverter os dois servidores aqui, ó. Inverti. E vamos ver o que acontece se eu acessar aqui sendo o primário o servidor DNS CASH que está parado. Normal. Talvez tenha pego em cache. Normal. Não, está normal. Está normal. Aqui ele já resolveu rapidamente. Pode haver uma demora, né? Pode haver uma demora. Vamos trocar de navegador aqui. Vamos ver se ele... É... Aqui normal. Vamos colocar sem o www.vc aparece uma demora aqui. Ah! Agora deu uma demora. Eu troquei o domínio aqui. Já não tinha o resolver local. Nem o cache dele. Já demorou um pouco. Vamos colocar com o links normal. Acho que agora dá para observar melhor. Vou tirar o www. Agora também vai vir rápido. Mas agora... Agora já foi resolvido pelo outro links, né? Então... O local já resolveu. Está ok. É só para demonstrar isso aí, né? Às vezes um pouco... Um... É um diagnóstico aí de que um DNS CASH está falhando. É que se há uma certa demora ali para acessar o site. Mas notem que essa demora aí para o usuário... É tranquilo. O usuário não liga muito ali que demora um pouquinho para resolver. Ele olha ali. Opa! Resolveu a página do jeito que ele queria. Teve uma demora normal ali. Tudo bem. O problema é quando demora... Quando demora muito, né? O usuário começa a reclamar. Acho que com relação aos testes é isso aí. Muito bem. Agora nós podemos fazer só mais um teste aqui para encerrar. Vamos derrubar aqui o servidor web 2. Digamos que falhou aqui o servidor web 2. Mesmo assim nós temos uma maneira de chegar até o site web. Então vamos lá no notebook. Acessou o servidor web 1. Olha, está tentando pelo web 2. Aqui veio o endereço IP web 2. Um momento ele respondeu. Então vejam que mesmo que tenha derrubado no servidor web, um momento ele responde. Dá uma certa demora aqui, mas ele acaba funcionando. Aqui mesma coisa também. Olha, teve uma demora, mas respondeu o servidor web 1. Aqui. Ah, perdão. Essa demora ainda é do Nescast. Eu mesmo me enganei aqui. Mas não tem problema. A gente faz a configuração certinho aqui. Eu esqueci de parar o servidor Apache. Então, barra etc. Init.d. Achei que... Eu marquei um X lá e achei que tinha derrubado o servidor. Não. Agora eu vou parar o servidor Apache. Vejam que não tem a porta 80 trabalhando. NetStat-Tupan. Ainda tem uma porta 80 que está em wait. Deve estar alguma página carregando aqui. Mas não é... É um time-wait apenas. Não é o listing. Então, ele já vai limpar aqui essa informação. Esse aqui é o IP do notebook. Agora sim. Agora não tem nada rodando na porta 80. Do servidor web 2. Eu derrubei aqui o servidor web 2. Agora sim. Eu vou fazer o teste. Então, vamos lá. Links. www.empresa.org. Web 1. Muito bem. Web 1 de novo. Web 1 de novo. O DNS, ele continua respondendo. Quer ver? Se você colocar dig. www.empresa.org.a, ele vem com dois endereços IPs. Mas, agora só está acessível o servidor web 1. www.empresa.org aqui. Aqui chegou a demorar um pouco o teste. Acho que deve ser por causa do caching. Ou talvez por causa do web 2. Mas, ele está respondendo. Certo? Último teste aqui. Telnet. www.empresa.org. Porta 80. Veio o servidor normal. Porta 80. Olha só. Ele fez um try na outra porta. Não funcionou. Ele foi para a outra. Funcionou bem. Fez um try para o servidor web que está parado. Não funcionou. Tentou o outro. Beleza. Ok. Pessoal, então basicamente é isso. A gente fez aqui. Derrubou três servidores. Dois DNS e um servidor web. E a gente conseguiu ver aqui que a página web continua funcionando. Ela vai operar ali dentro de 20 minutos. Que é o DNS 2 que acaba tendo esse tempo. Ou se não caiu, deu outro DNS Cache ou outro servidor web. A página web aqui continua operando. Esse desenho aqui eu fiz uma redundância com dois. Uma cópia apenas, né. De cada servidor. Poderia fazer três, quatro cópias aí. E manteria meu ambiente ainda mais. Digamos, com maior disponibilidade aí pro cliente do meu website. Pessoal, obrigado pela atenção aí. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.